...dos projetos que o Ministro de Turismo está lançando e que, se o Turco está bom, é ainda aqui, não vai executar também. E eu quero dizer dois projetos que estão muito importantes para estimular a nossa economia. E o primeiro é assim que se chama Porto de Aruba. Eu quero dizer que estão muito importantes e de maneira que nós temos entendido agora que estamos fazendo a fase final para começar com o Estado Público. Então, o projeto aqui vai desenvolver o terreno que a gente tem que fazer antes, que a gente tem que fazer a muda e o terreno também vai desenvolver um desenvolvimento sobre a APA que vai atender com o aspecto da infraestrutura, mas também com o desenvolvimento privado. Então, isso vai encerrar uma infração de quase 500 milhões de florins, que é algo sumamente importante. E a bonitação do projeto aqui está, que está tendo em conta com a preocupação da comunidade, que é um enfoque, o nosso hobby, o nosso recreativo, com cada cidadão para fazer uso disso. E, obviamente, também tem que fazer uso de botiquinho para o nosso trabalho. Então, o nosso trabalho é um projeto de localização, que é um projeto de localização também. A banda de Saki também tem outro projeto que, de maneira que não se entendesse, né, nós não conseguimos anunciar Saki que cabe também, que é um projeto de caça grande. Também construí vivenda na minha medicina, também ao estilo boutique hotel. Também tem espaço para 26 câmeras, então o conceito aqui é muito bonito, no sentido que a riba dizia, tem um rooftop bar também, assim para criar circulação de caia grande para estimular a nossa economia. De maneira que não se entende, tem permissão naquela casa, mas também há a construção aqui para começar. Segundo o plano que tem, a infração aqui vai gerar, fora do momento que iniciou no ponto final, em cerca de mil cupos de trabalho. Isso é muito importante para o país de Aruba agora aqui, para a nossa banda, nós vamos fazer diferentes perguntas agora aqui, por escrito aqui, para procurar, para que o governo põe o projeto aqui foral, é um desenvolvimento para o que está APA, para pôr isso aqui como prioridade agora aqui, sobre o que é necessário para agora aqui começar a criar cupos de trabalho, e assim por estimular a nossa economia. é um desenvolvimento da nossa economia, e assim por assim, e assim por ter que desenvolver o objeto de caça, o website. E aí E aí Obrigado.